Olá, começamos agora mais um Hora da Saúde. Esse programa é uma produção do Hospital de Amor e que leva para você, em cada programa, informação de qualidade sobre saúde. Cada dia é um tema diferente. Como seria se pudéssemos utilizar métodos para visualizar as estruturas internas do nosso corpo sem precisarmos realizar procedimentos invasivos? Como seria se pudéssemos fotografar como os nossos órgãos e sistemas estão e, com isso, avaliar aspectos da nossa saúde? Exames de imagem no dia a dia são o assunto do nosso programa de hoje. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo ele, Marcelo Gobo Jr., meu parceiro de programa. Oi, Marcelo, tudo bem? Olá, Glaucia, tudo bem? E você? Seja bem-vinda a mais esse programa, vou muito bem. É sempre um prazer. Glaucia, os raios-x foram descobertos pelo físico alemão Wilhelm Kohlhardt-Rotger no final de 1895. A primeira radiografia realizada no mundo foi a da mão de uma senhora de 79 anos, na qual foi possível visualizar um anel no dedo anelar. Marcelo, os raios-x são um tipo de radiação de alta energia com capacidade de penetrar em organismos vivos e atravessar tecidos de menor densidade. Ele é absorvido pelas partes mais densas do corpo, como os ossos e também os dentes. Em razão dessa característica, o principal uso dos raios-x é em radiografias, para diagnóstico médico. Mas ele também é usado industrialmente, para observar a estrutura interna de objetos, procurando ver se há falhas na sua estrutura. Essa capacidade de penetrar nos nossos tecidos faz os raios-x um perigo em potencial, pois a exposição prolongada a eles pode levar à formação de células cancerígenas. E, Glaucia, um estudo de 2005, realizado por pesquisadores de São Paulo, identificou que, na época, aproximadamente 5% do número total de equipamentos de diagnóstico por imagens existentes no estado de São Paulo, 10.062, estavam fora de funcionamento por algum motivo. Na mesma época, o número de equipamentos em uso era de 243,9 por 1 milhão de habitantes e diminuía significativamente no caso de equipamentos que empregam tecnologia mais moderna no processo de construção e formação da imagem, como a ressonância magnética, que era 2,9 por 1 milhão, gama câmera, 3,3 por 1 milhão e tomografia computadorizada, 11,2 por 1 milhão de habitantes. Caramba, Marcelo, vamos sentar para falar mais sobre esse assunto. Primeiro, para que serve o exame de imagem? O exame de imagem é um bom recurso para auxiliar o clínico no seu processo de diagnóstico, de avaliação de uma condição de saúde ou mesmo para poder ver a progressão de alguma doença. O exame de imagem é como se fosse a oportunidade de você visualizar uma estrutura anatômica e, a partir daí, tirar conclusões em relação ao funcionamento dela. Então, em muitos casos, um exame de imagem pode ser crucial para você poder fazer a sua hipótese diagnóstica ser mais provável ou menos provável, ou, principalmente, poder fazer uma avaliação que vai te indicar que maneira você vai conduzir aquele caso, tomando decisões importantes a partir disso. E qual a importância dos exames de imagem para a saúde pública? Muitas condições em saúde, como, por exemplo, o câncer de mama, vão ser rastreados ou vão ser rastreados a partir de exames de imagem. E isso tem uma relação direta com o impacto que a gente tem em decisões que são populacionais para a saúde. Então, inclusive, em relação ao financiamento de programas, a distribuição de recursos, a distribuição de recursos, sejam eles físicos, como, por exemplo, um aparelho, ou recursos humanos, a distribuição de profissionais dentro da rede. Vão ser mediados a partir disso. E um exame de imagem pode ser uma fronteira de investimento de baixo custo por população, né? E de alto impacto na alocação dos recursos. Então, a detecção precoce de algumas condições de saúde vai fazer com que se economize muito em gastos com o tratamento dessa condição de saúde, de modo populacional. A gente não está falando de condições para um indivíduo, mas de uma população inteira, que envolve toda a questão do financiamento e da gestão pública. Isso não quer dizer que seja uma mesquinharia ou alguma coisa assim em relação a um governante ou a um gestor de saúde que opta por não fazer um investimento em detrimento de outro. Na verdade, a gente precisa avaliar ao longo do tempo qual medida gera mais benefício para a população como um todo. e ao mesmo tempo olhar particularmente cada caso individualmente. Então, por exemplo, em relação a esse tipo de diagnóstico do câncer de mama, você pode ter instrumentos de avaliação de imagem que são bons para um rastreio, mas que não são os melhores para avaliar condições específicas de uma mama mais densa, por exemplo, ou alguma questão assim. Aí, como você faz? Coletivamente, você investe naquele método diagnóstico que vai conseguir levar acesso a mais pessoas. E, particularmente, em relação àquele caso específico que vai fugir dessa maioria, você decide ali qual a melhor medida de você levar esse cuidado. Porque a gente está pensando numa distribuição de recursos que atenda às necessidades de todo mundo. Além disso, o exame de imagem te facilita no processo de tomada de decisão em situações de emergência. Por exemplo, a presença de um aparelho de ultrassonografia dentro da sala de emergência no atendimento a um paciente que é politraumatizado pode te economizar muito na tomada de decisão em relação à condução ou não de uma cirurgia exploratória naquele momento. E se você for pensar no risco cirúrgico, naquela condição clínica, no uso de bolsas de sangue, no uso de medicamentos e outros insumos, de deslocamento de equipe, o investimento em relação a um aparelho de imagem e o treinamento técnico da pessoa que vai fazer esse suporte ali pode custar efetivamente muito menos do que você abrir o processo de intervenção cirúrgica para todo mundo para você fazer um diagnóstico mais invasivo e que vai ter menos segurança do que um aparelho de exame de imagem. Então, em termos coletivos, exames de imagem facilitam muito o processo. E você vai ter níveis de detalhamento de imagem para você tomar essa conclusão diferente. Então, o aparelho de raio-x em relação a uma ressonância magnética tem custos diferentes e investimentos diferentes. Mas, de modo geral, eles auxiliam muito na tomada de decisão e de gestão em saúde. Marcelo, e os exames de imagem, eles são sempre necessários? Nem sempre. Eles são boas ferramentas para poder nos auxiliar no raciocínio diagnóstico. Isso é muito importante porque muitas vezes o paciente procura um serviço de saúde querendo um exame de imagem específico, acreditando que aquele exame de imagem vai significar uma conclusão diagnóstica precisa sobre uma condição de saúde daquele momento. Mas nem sempre isso vai ter condição de ser realizado. O exame de imagem serve para você avaliar essencialmente estruturas anatômicas, alterações que são morfológicas. E quando você tem uma condição que é clínica, que envolve às vezes um funcionamento específico de um órgão, de um sistema, ou questões que não são possíveis de serem vistas porque não deformam estruturas, ou que não geram uma imagem que seja conclusiva ou que direcione o raciocínio, você não vai ter benefício daquele exame de imagem. Então, às vezes, nessas condições, um exame físico bem feito e uma história clínica bem colhida vão ser muito mais conclusivas para um diagnóstico do que um raio-x. Por exemplo, que muitas vezes é um exame bastante solicitado. Então, uma condição muito comum que vai ser a artrose de joelho, por exemplo, e que é uma condição que gera dor, gera um incômodo e faz com que, às vezes, o paciente procure a unidade básica de saúde para pedir um raio-x para que ele visualize a estrutura. É uma alteração de partimólico que, às vezes, não vai conseguir gerar um exame de imagem muito bem detalhado numa dor que é aguda ou que é inferior a quatro semanas e que você não fez nenhuma medida de intervenção clínica. Você não tem um benefício de sair recomendando a utilização do raio-x para todo mundo nesse caso. Justamente porque a solicitação do raio-x expõe a um risco e a um custo para o sistema de saúde que não vai gerar benefício na tomada de decisão. Eu sempre preciso pensar, esse exame de imagem vai mudar a minha conduta? Isso facilita para o profissional de saúde e facilita para o paciente também entender porque, às vezes, o profissional de saúde não fez aquela solicitação. Que, às vezes, independente disso, a conduta não muda ou não tem uma orientação em relação a isso. A gente precisa lembrar que existe algum risco associado a exames que podem gerar conclusões que são dúbias ou que são inconclusivas para aquele momento. Então, exames de rastreio podem gerar imagens que são suspeitas e que vão ser falsos positivos e que você expõe a um risco inerente ao procedimento. Ou seja, intervir pode gerar mais risco no rastreamento de complicações do que simplesmente não fazer aquele exame. E isso precisa ser muito bem pensado junto com o paciente na hora de você avaliar e na hora de você tomar essa decisão. Porque a expectativa maior é eu quero saber o que está acontecendo comigo, o que se passa comigo. E nem sempre um exame de imagem é a solução para isso. Isso precisa ser muito conversado e a população pode se conscientizar disso para poder ter mais empoderamento e entender melhor as decisões que são feitas de modo compartilhado. Porque às vezes gera uma frustração quando o paciente vem te procurar pedindo um exame de imagem específico, que ele quer aquele exame, e você às vezes não faz, não vê a utilização daquele recurso como sendo benéfico para aquele momento no contexto de saúde pública, por exemplo. Marcelo, e no diagnóstico de doenças? Os exames de imagem são sempre essenciais para o diagnóstico de doenças? Ou no caso de algumas doenças? Quais seriam essas doenças? Tudo depende. Para algumas condições em saúde, um exame de imagem pode ser o padrão ou o diagnóstico. O que isso quer dizer? Vai ser a melhor maneira de você diagnosticar aquela condição em saúde. Melhor do que você fazer uma biópsia, por exemplo. Um exemplo. Por exemplo, quando você vai fazer a avaliação de câncer de mama, por exemplo, ou de alterações da mama, o diagnóstico que vai ser padrão ou é a biópsia. Mas quando você vai fazer rastreamento, você vai utilizar a mamografia para poder fazer isso. Certo? Então, o que a gente utiliza para poder fazer o diagnóstico vai ser, às vezes, essencialmente o exame de imagem. Mas nem sempre isso vai acontecer. Para outras condições de saúde, o exame de imagem não é necessário. Para outras condições, ele vai ser sugestivo, fortemente sugestivo, mas vai ser inconclusivo. Isso porque existe uma questão que envolve a densidade dos tecidos e a constituição desses tecidos e que, às vezes, o exame de imagem não vai ser capaz de diferenciar condições que são muito semelhantes. Então, imagine um raio-x de tórax. Você tem uma região que vai estar repleta por um líquido. Pode ser sangue, pode ser pus, pode ser vários tipos de conteúdo líquido diferente. Ao raio-x, tudo vai parecer com a mesma carinha. Porque vai ter uma densidade muito semelhante. Você não vai conseguir diferenciar que tipo de líquido é. Quando você vê aquela imagem, mais a história clínica e a condição que levou o paciente a precisar daquele exame, é que você vai poder inferiar. Muito provavelmente isso é sangue, muito provavelmente isso é pus, muito provavelmente isso é um exudato, um transudato que está ali dentro daquela cavidade. É verdade, coleções de líquido que têm densidade de proteínas diferentes dentro dela que vai se depositar, às vezes, numa cavidade. E isso faz com que você tenha impressões diagnósticas diferentes. Mas, no exame de imagem, vai ter a mesma cara. Isso facilita o clínico a poder direcionar, mas não é certeza daquele tipo de diagnóstico. Você precisa da história clínica. Muitas vezes você vai utilizar isso para se orientar na hora de tomada de decisão do exame que vai ser utilizado para fazer a confirmação. Ah, eu vou funcionar ou não? Eu vou guiar o meu raciocínio para esse lado ou não? E o exame de imagem é direcionador em relação a isso. É importante que a gente fale sobre isso justamente para poder conciliar as expectativas entre o que o paciente espera de um exame de imagem para poder fazer uma avaliação regular de saúde em relação ao bem-estar geral e aquilo que vai ser realizado. Porque, às vezes, você não tem essa expectativa atendida no sentido de fazer essa solicitação, por exemplo. Eu acho que é fundamental a gente entender isso, viu, Marcelo? Por isso que, no segundo bloco, a gente volta com a presença do Dr. Rodrigo Ribeiro Rossini. Ele é médico radiologista do Hospital de Amor com subespecialidade em neuroradiologia e radiologia de cabeça e pescoço. A gente já volta. Você de casa, continue com a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí